Música Então, eu estava voltando do almoço, aí eu vi um menino em carne viva chorando e a mãe nervosa porque dizia que não conseguia nada naquele posto. Parei ela, acalmei ela e o menino sentou na escada e falando assim que queria morrer porque não aguentava mais essa história, não aguentava mais ficar daquele jeito. Aí eu peguei e falei assim, mas o que que está acontecendo? É porque a receita não tem data, a médica esqueceu de pôr a data. Aí eu peguei a receita, saí correndo e fui falar com a enfermeira Kelly. Cheguei e falei assim, Kelly, Kelly, pelo amor de Deus, me ajuda, Kelly, me ajuda. Aí ela falou assim, o que que você quer? Aí eu falei pra ela, Kelly, é que tem um menino que está em carne viva lá embaixo chorando, querendo morrer. E a mãe está nervosa porque diz que não consegue a receita porque não está a data. Aí ela pegou a receita da minha mão, entrou no consultório, falou com a médica e aí ela falou assim, então pega lá o remédio. Aí eu fui lá, peguei o remédio, levei pra família, né? Aí chegou lá, o menino me abraçou, me beijou, a mãe agradeceu e ficou tudo certo. Eu acho que todos, se a gente for ver, porque assim, ela teve a responsabilidade porque o menino estava doente e ela foi lá como enfermeira, se prontificou de ir lá falar com a médica. Ela não virou as costas, né? Bondade porque assim, ela quis ajudar, né? Ela não se preocupou de quem saber de quem era a pessoa, né? Aí eu acho que é o conjunto, ajudou. Assim, foi a utilidade porque ajudou o menino, tudo. Tudo foi uma coisa só, né? Porque a Kelly é uma enfermeira, aliás, a gente tem as enfermeiras boas lá. Todas elas não se negam a falar não, entendeu? Dependendo, pode chegar quem for, mas assim, a Kelly por ser nova lá, ela não se preocupou de querer saber quem era. Ela acolhe, ela é uma pessoa que acolhe as pessoas. Então eu gosto de trabalhar com a Kelly. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.